Sentimentos são Paceis de mudar Mesmo entre quem Não vê que alguém Pode ser seu par Basta um olhar Que o outro não espera Para assustar e até perturbar Mesmo a pele e a fera Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada o detém É uma chama acesa Sentimento vem Para nos trazer Novas sensações Doces emoções E um novo prazer E uma restação Como a primavera Sentimentos são Como uma canção Para a pele e a fera Sentimentos são Como uma canção Para a pele e a fera Sentimentos são Como uma canção Para a pele e a fera A pele e a fera Novas sensações Até a pele e a fera E a fera A pele e a fera Ser E uma canção 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 Obrigado.